Oi pessoal, eu sou a Bianca e para os usuários de Galaxy A25, esse é o seu momento de brilhar com as melhores dicas que eu separei pra vocês. Mas vamos lá sem enrolação porque eu não gosto de enrolação. E gente, a Samsung criou muitas personalizações legais depois da última atualização que teve. E vamos lá, vamos começar? Olha só que legal, você clicando e pressionando sua tela bloqueada, agora você desbloqueia, aqui você vai ter como personalizar totalmente sua tela de bloqueio. Bom, aonde era aqui a ligação, eu coloquei pra ativar a lanterna. Mas eu poderia colocar o calendário, eu poderia aqui onde tá a câmera colocar a calculadora, eu que escolho, entendeu? Você pode modificar todos os aplicativos que estavam aqui. Agora a gente tem uma nova cor também pros nossos relógios, né? A gente tem essa cor coloridinha que ficou muito chique, que a gente não tinha antes também. E a gente pode adicionar aqui quais notificações vai aparecer, né? Os ícones, notificação em detalhes, nenhuma notificação. Aí você escolhe e você também pode colocar informação de contato aqui embaixo. Quando sua tela estiver bloqueada, pode aparecer o seu nome, seu número de celular. E se acontecer de você perder em algum lugar, uma pessoa de boa índole encontrar, ela te devolve. Então você pode colocar a informação de contato. Eu coloquei, deixa o like. E pronto, só você clicar em concluído. E aonde era a ligação, eu coloquei pra ligar minha lanterna. Escrevi, deixo o like aqui. As minhas notificações estão todas aqui. Então você tem essa possibilidade de personalização na tela de bloqueio que nós não tínhamos antes. Bom, vocês sabem que a gente tem esses atalhos na nossa tela inicial que a gente pode criar, né? Que são os widgets. Ó, eu criei um widget aqui do Google, uma da temperatura, né? Mas, isso polui muito a tela. Polui muito a tela e a gente sempre gosta de informação mesmo assim na tela, mas não quer uma tela poluída. Então, olha só que legal. Vou tirar todos esses aqui que eu criei e vou criar do zero com vocês. Clica, pressiona a sua tela inicial, vem na terceira opção que são os widgets, né? Os atalhos pra sua tela. Cada aplicativo que você tem tem várias opções de atalhos. Vou colocar essa opção aqui do Google Chrome. Beleza. Agora, nesse mesmo lugar, eu vou clicar e pressionar e clico em criar pilha. E aí, nesse mesmo lugar, eu vou colocar outro atalho de outro aplicativo. Pode ser do Facebook. E aí, sempre que eu fizer esse movimento aqui, eu vou ter acesso às notificações do Facebook e ao atalho do Google Chrome. Você entendeu? Você consegue ter duas coisas em um espaço da sua tela. Ó, agora vamos criar do clima. Vou colocar essa opção mais detalhada aqui do clima. E em cima dessa opção do clima, eu vou colocar outra coisa. Eu vou colocar o meu Samsung Notas. Não, Notas não. Vou colocar o do Spotify. Adicionar. E aí, sempre que eu fizer isso aqui, ó, eu vou ter acesso a duas coisas. Isso a gente também não tinha. E aí, você deixa a sua tela menos poluída e deixa várias informações aí na tela. Então, isso é bem legal. Se você tem uma criança aí na sua casa, pode ser seu filho, seu sobrinho, sei lá. Você tem uma criança que, com frequência, mexe no seu celular. Muitas das vezes, né? Liga pra alguém que não é pra ligar. Apaga uma mensagem. Escreve uma mensagem que não é pra fazer. Ou até mesmo se você tem um celular. Se a sua criança tem um celular pra ela. Então, a gente tem aqui no Samsung o modo Kids, que é muito legal. Olha só. Eu criei um ícone do meu modo Kids, porém, ele fica aqui no centro de controle do nosso celular. É esse aqui, o modo Kids. Então, você vai clicar nesse lapinho aqui em cima. Você vem em editar. E aí, você procura ele aqui embaixo, tá? É só você clicar e pressionar. E aí, você vai conceder as permissões e tudo mais. E aí, você vai criar esse modo Kids, né? Basicamente, você pode adicionar os aplicativos que podem ser usados. O tempo de tela. A partir do momento que já deu esse tempo de tela, o seu celular bloqueia. Você define um horário pra dormir. Contatos frequentes. Criações da criança. Aplicativos que você pode deixar lá. Você pode escolher. Mídias. Músicas. Aplicativos. Tudo isso, você pode colocar. Entendeu? E aí, você clica em iniciar Samsung Kids. Eu já criei meu espaço Kids. Ah, mas a minha criança é esperta. Ela sai. Gente, qualquer momento que ela tentar sair, vai entrar em uma salinha interativa. Né? Com liçõezinhas e animações bem legais. E você tem que baixar os aplicativos pra você usar aí no seu celular. Mas é tudo gratuito. Ah, mas a minha criança vai sair em algum momento. Gente, se sair, vai ter que colocar a impressão de digital. E provavelmente sua criança não tenha a sua impressão digital. Então, não se preocupa que mesmo que clique, que coisa, que faça tudo que for pra fazer, não vai sair. Então, é muito legal esse espaço Kids. E você pode ativar sempre que você quiser. Né? Por exemplo, já deixa aqui no centro de controle. Ah, deu o celular pra sua criança, clicou ali, entregou na mão dele, que ele não vai ter acesso a mais nada. Só os aplicativos, as músicas que você deixou disponível ali pra ele. Vocês sabem que o Galaxy A25 tem uma tela Super AMOLED, né? E através dessa tela a gente tem milhões de possibilidades. Além disso, nós temos aqui uma tela com economia de bateria. Mesmo que você esteja mexendo no seu celular, através da tela Super AMOLED, você vai estar economizando energia. E isso vai acontecer por quê? É super interessante. Dentro da tela Super AMOLED, a gente tem várias luzinhas. Dentro da tela inteira, é cheio de mini luzinhas bem pequenas. Essas luzinhas, elas são conhecidas como pixels. E elas funcionam individualmente. Então, quando uma luzinha acende um canto da nossa tela, a outra luzinha do outro canto fica apagada ao mesmo tempo. As luzinhas apagadas são as partes da nossa tela na cor preta. Então, toda a nossa tela aqui tá acesa. Mas, se eu vir aqui nas configurações, eu vir aqui em visor e deixar ativado esse modo escuro, todo o fundo da minha tela vai ficar apagado. E a minha bateria vai durar muito mais. Ah, Bianca, mas eu fui na Play Store. Gente, o fundo da Play Store também tá apagado. Ai, mas eu amo assistir vídeo do Tuk Tips no YouTube. Beleza, mas o fundo do YouTube vai tá apagado também. Ah, na minha galeria. Tudo, tudo vai tá apagado fundo. Então, a economia de bateria, ela vai entrar em todos os aplicativos. E a sua bateria vai durar muito mais tempo. Então, essas foram as dicas que eu separei pra você, usuário dia 25. Então, se inscreve, deixa o like pra você não perder mais nenhum vídeo. E até a próxima. E até a próxima.